Lua minguante no signo de Ares. O que isso tem a ver com você, principalmente com o celular e tudo o que acontece lá dentro? Lua minguante, gente, é uma das quatro principais fases da Lua, juntamente com a Lua nova, com a Lua crescente, com a Lua cheia. Durante a fase da Lua minguante, ela está diminuindo o seu brilho à medida que nós vemos que a face dela é menos iluminada pelo Sol, tornando-se menos visível quando a gente olha, fica bem fininha, tá? A fase da Lua minguante, para quem não sabe, ela começa logo após a Lua cheia e continua até a Lua nova, associada a você se libertar, a você refletir, a você olhar para dentro de si, se purificar, fazer as limpezas necessárias para que você possa avançar e ir em frente. Então, essa é uma Lua que é maravilhosa para deixar ir o que tem que ser deixado ir, o que não serve mais. Começar mais do que nunca a olhar para dentro de você, ver quais são as coisas que você anda guardando dentro de você, que é a hora de se libertar, de, daqui a pouco, se perdoar, para que você possa avançar. E sempre é bom e importante frisar que a pessoa que você era lá atrás não é a mesma pessoa que você é hoje. Então, quem você estava lá atrás e o comportamento que você tinha lá atrás, muito provavelmente não condiz com o comportamento que você tem hoje. Então, você precisa libertar a si próprio e os seus próprios ressentimentos, seus próprios medos, suas próprias angústias, para que você possa avançar. Ei! Olha eu chegando de paraquedas aqui para te avisar que nós logo, logo vamos ter mais uma sessão prática para mudar o rumo da sua vida, para mudar a direção que a sua vida está tomando, porque chega de sofrer, chega de ficar sempre se enrolando. Quer pôr um basta nessa história toda, um ponto final? Então, clica no link que vai estar aqui embaixo, junto desse vídeo, para você garantir a sua vaga agora mesmo, saber qual é a próxima sessão prática comigo online. Tchau, tchau! Então, é um momento muito, muito, muito bom para limpar as energias negativas que possam ter ficado com você de alguma maneira, por que motivo for, não importa. Essa fase lunar, ela é muitas vezes usada para práticas espirituais focadas na redução, remoção das coisas, daquele hábito que não é bacana, um encerramento de um ciclo, de um relacionamento, uma atitude, um comportamento que tem te levado ao estresse, que fica extremamente reforçado quando entra no signo de Ares. Mas calma que eu já vou chegar lá. Então, esse é o momento em que é perfeito para você refletir, para você analisar, daqui a pouco pensar, ruminar dentro de você o que você quer nessa nova fase que está iniciando, essa fase da lua. Então, daqui para frente, para os próximos passos, o que de fato você está querendo para você. Por isso que ele também é chamado muito esse período de introspecção, onde você fica mais quieto, porque é a hora de olhar para dentro, olhar para trás, para depois você progredir, aprender com as experiências que você já teve no passado e se preparar para a nova fase que vai começar na próxima lua, que é a lua nova. Quando a gente está com a lua minguante em Ares, a gente está unindo as características que são muitas de introspecção, de uma energia muito forte para a libertação, com uma energia que é de atitude, que é de ação, que é para fazer, que é do signo de Ares. Parece contraditório? Parece. E é. Então, nós teremos uma vontade muito grande de querer agir, mas o momento está pedindo para a gente encerrar ciclos. Então, só haja depois que você encerrar o ciclo. Só tome uma iniciativa depois que você tiver refletido, entrar num momento de introspecção muito grande. Porque esse signo de Ares, que não tem muita paciência, ele é mais intolerante, irritado com as coisas, ele vai trazer essa irritação para você, para a sua vida pessoal, pode se refletir no trabalho e dentro da sua casa, então, também. E o mais louco nessa história toda é que isso não fica apenas com você, isso vai se refletir em todo mundo que está dentro do seu lar, que está à sua volta, que está ao seu redor. Então, tem que tomar muito cuidado para acabar não se envolvendo com as insatisfações, com as irritações das demais pessoas, daquilo que elas gostariam que estivesse acontecendo e não está. Então, sim, nós estamos num momento muito detalhista, onde está nos pedindo para a gente parar, para começar a soltar, para limpar, começar a olhar uma nova fase. Então, só é para fazer esse movimento de um novo começo, quando você tiver feito essa parada antes. Enquanto isso, não. E, principalmente, tem algumas perguntas que são muito bacanas. No nosso dia a dia, nós estamos constantemente entrando em situações que, às vezes, parecem umas guerras. Já reparou? Parece umas lutas. Isso pode estar acontecendo nesse exato momento dentro da tua casa, pode estar acontecendo dentro do teu trabalho. E eu te pergunto, será que essas lutas que você está tendo nesse exato momento, as brigas que você comprou nesse exato momento, são necessárias? Reflita sobre isso. Então, esse período onde a gente está com a lua minguante em Ares, está nos pedindo, solta aquilo que não te pertence. Te liberta do teu passado. Para de lutar, às vezes, lutas que não são suas, e sim dos outros. Você está sendo impulsivo, agindo sem olhar mais a fundo o que exatamente está acontecendo ali? Essas são reflexões profundas dessa lua minguante, em Ares que você precisa se fazer. E o que você precisa, portanto, então encerrar o ciclo, se liberar, perdoar, pedir perdão, passar a régua para agir de uma forma mais centrada, equilibrada, daqui para frente? Essa é uma reflexão para ser feita. Para tudo nesse momento, faz essa reflexão consigo mesmo. Então, quando a gente entra numa fase da lua que é minguante, que já pede para a gente fazer toda essa parada, esse olhar para dentro, mas com um intenso signo de Ares junto, que é do elemento fogo, que pede muita iniciativa, muita ação, às vezes, se a gente não estiver atento, nós podemos acabar metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas que a gente não deveria estar fazendo nesse momento. Então, é um momento para você parar, refletir sobre essas perguntas que eu acabei de fazer aqui. E, realmente, a partir de então, você pode, então, começar a agir. E se você tiver com uma angústia, uma irritação muito grande dentro de você, que você não sabe o que fazer, um aliado serão os exercícios físicos, a atividade física. Se permita caminhar, se permita correr, brincar com seus animais de estimação, gastar essa energia. Principalmente, se você estiver percebendo que você, em casa, está prestes a explodir a qualquer momento, com qualquer pessoa que estiver lá dentro. Então, toma cuidado, o alerta está ali. Estou te dando essas dicas. Se teus filhos, você está percebendo que estão nessa vibração, convida eles para dar uma volta, convida eles para correr, convida eles para se exercitar, caminhar, para brincarem, e levar na pracinha, para eles gastarem essa energia. Desta maneira, você vai estar conseguindo evitar que esse signo tão forte como é o signo de Ares, consiga atrapalhar a paz e o equilíbrio e você consiga, com maior consciência e tranquilidade, refletir e fazer as ponderações necessárias para que você possa, portanto, dar o próximo passo daqui para frente. Entendeu? Depois de tudo isso que eu falei aqui, coloca para mim aqui embaixo, olhando para a tua vida e o que eu acabei de falar, o que essas duas coisas estão se conversando? O que fica de sacada para você? O que de tudo o que eu falei você vai usar no teu dia? Presta atenção, porque nós estaremos mais irritados do que o normal num período que é para olhar para dentro e refletir e principalmente aceitar que algumas coisas não saíram bem como nós gostaríamos, mas isso não impede que a gente precise avançar, que a gente não vá além, que a gente não mostre que estamos cientes do nosso próximo passo para crescermos e para evoluirmos como pessoa. Fez sentido? Se você não consegue fazer isso sozinho, sabe que é hora de pedir ajuda. Ajuda para encerrar o ciclo, que daqui a pouco você já está tentando há vários e vários dias, meses, anos. se você quer a minha ajuda para encerrar um ciclo, aqui embaixo eu vou deixar o link para você, para você realmente ser atendido por mim. Gostou da ideia? Então corre, porque eu não tenho agenda aberta toda vez não. Acho que tem algum ouro um ou duas possibilidades apenas. Está aqui embaixo. Beijo enorme e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.